Água de céu, sopa de prego, Virgem Maria, menina, olha onde eu vim caminhar Logo onde os fofoqueiros da vila ter cheirinho tá Boa tarde, pessoal Ei, amiguíssima, vem cá, tu é a famosa Bete Terremoto de Goiânia, é? Terremoto não, meu amor, treme terra Eu mesmo, querida, por quê, bebê? Vem cá, mulher, pra gente se conhecer melhor É o quê, mulher, qual é o belco? A vida de vocês é tarde na vida dos outros, esquecendo das suas Ah, ui, claro que não, querida Jamais ninguém vai falar de você, você é bonita, você é linda Você parece com a boneca Suzy Deixa de marmatar as francesas, onde é que essa mulher parece com a boneca Suzy, menino? Com a Suzy não, viu, francesa, mas com o fofo ela parece demais Mas o quê, mulher, ia passando na minha e vocês me chamam pra tirar onda com a minha cara Quero derrubar a minha cor uma hora dessa, hein? Tchau pra você Mas menina, a gente sai da Vila Teixeirinha, pra não ver marmotagem Vem pro centro da cidade, a marmotagem aqui é drobada, meu amor E a França ainda tem capacidade de dizer que ela parece com a boneca Suzy, mulher Para de marmotagem, nem a senhora parece, pare Isso é uma marmotagem mesmo, viu? Se fosse eu, francesa, que pareço a boneca Barbie, olha esse corpo, meu amor Eu até ficava calada, mas às vezes com a tristeza daquela parece a Suzy, mulher, pare Nem ela parece com a Suzy, mulher, nem a senhora parece com a Barbie A senhora tá mais pra marmotagem, parecendo é o Bob Esponja Não, mulher, vocês se passam pra atacar nós mesmos, né? O de vocês mesmos, Deus me livre, eu vou até me embora Porque eu não preciso de vocês Entendeu, Rochelle? Eu não gosto de miado Olha a Barbie indo embora, querida Mas, Pia, mulher, Barbie não, minha filha, é Olivia Palito Olivia Palito não, mamãe Eu tava fazendo com gato, foi o gato de bota Ah, e com essa eu vou embora, que eu acabei de marcar o horário com o meu dermatologista Eu sei qual dermatologista que ela foi Ela comprou esse creme barato de dois reais, passa no rosto e diz que foi pro dermatologista Gente, vamos embora, vai passar gente por aqui Vão pensar que a gente tá fofocando e eu odeio isso, viu? Vamos embora Eu não gosto disso, não, viu? Minha língua treme na boca, meu, eu não gosto